Olá pessoal, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando aqui pela nossa TV Revelar e mais um encontro. Hoje com o estudo da obra Nem Céu Nem Inferno, vai ao ar toda quarta-feira às 21 horas, de 15 em 15 dias, alternando com a obra Viagem Espírita. Nós estamos estudando a obra Nem Céu Nem Inferno, As Leis da Alma Segundo o Espiritismo. Peço a você que se quiser e puder, contribua pelo Pix, está aí na tela. Vocês já estão vendo aí que a gente está precisando mesmo para voltar a ter as mesmas tecnologias que a gente dispunha até então. Então, se você aí se tocar e quiser contribuir conosco, esse aí é o nosso Pix 517-577-966-49. Ou você pode se tornar membro do canal com todas as faixas 499-799-1499-4999. E quem quiser fazer upgrade para essa faixa maior aí de 4999-4999-99. Nos ajuda de sobremaneira. Temos o nosso blog revelaremoinstituto.blogspot.com, você pode se inscrever também. Para pedir as demais ações aqui e dar o seu boa noite a todos e todas, Lauro Rodrigues, sempre ele. Olá, Beto Boa noite Boa noite a você que está conosco Também, seja pelo Youtube, seja pelo Facebook Muito bem-vindos para o nosso Estudo da obra Nem Céu Nem Inferno Beto Ramos Muito bem Pedindo a você que Se inscreva no canal Curta, comente Compartilhe os nossos vídeos Nas suas redes sociais E assim, vamos lá Começar com essa obra Importante, historiográfica Falando sobre A subversão Do plano de Kardec Pela Sociedade Anônima Então tem muito material, tem muita coisa a compartilhar Você que está chegando aqui agora Saiba que essa é A verdadeira história do Espiritismo Então é importante a gente conhecer Essa história Para, né Laurinho Deixar de falar De atribes A respeito de Se foi ou não Adulterado a certas obras Olha pessoal A gente nem conhece a história Como é que a gente vai dizer Uma coisa se aconteceu Se não aconteceu Para saber É preciso estudar E essas pessoas Estiveram na França Pesquisando Trazendo todo esse material Então quem é espírita Sabe que a nossa fé É raciocinada Já dizia O velho Allan Kardec Que aliás, né Lauro Comemorou ontem Dia 3 do 10 A data do seu natalício Quando então esse espírito Reencarna Aqui na Terra A gente fica muito feliz Em ser um canal especializado Nessas obras Então vamos lá Trazer um pouquinho Dessa historiografia Compartilhando com vocês E o Laurinho Tem toda a liberdade De interromper Quando necessário Aqui Fazendo a leitura Na obra física O Lauro Rodrigues Compartilha Do lado de lá No Kindle A subversão Do plano de Kardec Pela Sociedade Anônima Os participantes Do movimento espírita Da França E do estrangeiro Estavam ansiosos Pela organização Do espiritismo Segundo O projeto Deixado por Kardec Um exemplo Foi a carta Do senhor Gilbert Presidente Da Sociedade Espírita De Rouen Em maio De 1860 E 9 Nela Ele vai dizer Para realizar Em tempo oportuno Bem entendido Os projetos Que ele indicou Na revista De dezembro Último Que poderíamos De alguma sorte Considerar Como seu testamento Para criar A caixa geral Do espiritismo Tendes a necessidade Do concurso moral E material De todos Todos devem Pois Na medida De suas forças Trazer sua pedra Ao edifício Sociedade Anônima Revista Espírita 1869 Publicação de maio Na página 19 No original Ou seja Demonstrava A disposição De mobilizar Os espíritas Para contribuir Para o fundo Geral A fim De que houvesse O capital necessário Para organizar Os estatutos E fundar O comitê central Foi em agosto Que a revista Espírita Anunciou A constituição Da sociedade Anônima Com partes De proveito E de capital Variável Da caixa Em conformidade Com as previsões Do senhor Kardec Que há pouco Se exprimia A respeito Então o autor Do livro Vai dizer Em nossa pesquisa Tivemos acesso Os documentos Os documentos originais Da instituição Da sociedade Anônima São cópias Do caderno Elaborado Com as exigências Legais Organizado Por um notário De Paris Esses documentos Primordiais Da história Do espiritismo Foram digitalizados Pela pesquisadora Simoni Privato Em Paris Nota 46 Documentos MC Barra ET Barra X CV Barra 686 Arquivos Nacionais Da França Quando Da elaboração De sua obra O legado De Allan Kardec Tendo sido Por ela Gentilmente Cedidos Esse contrato Teve somente Pequenos trechos Publicados Na revista Espírita Permeado Por textos Explicativos Afirmando A ideia De que Tais trechos Seriam A correta A aplicação Dos planos Ao menos Parte deles Elaborados Por Kardec Nada Mais distante Da realidade Estudando As leis Francesas Referentes A instituição De empresas E os comentários De juristas Especializados Sobre o assunto Na época Constatamos Que o contrato De sociedade Anônima Praticamente Em sua Totalidade Trata-se Apenas Da aplicação Recomendações Das recomendações E exigências Da lei Francesa De 24 de julho De 1867 Ou seja Então Bastante Recente Essa lei Sobre Regulamentação Das sociedades Por ações Surgiu Em virtude De recente Participação Da França Na revolução Industrial Quando as Costumeiras Sociedades Familiares Passaram Ter a necessidade De maiores Capitais Investidos Como explica Um comentarista Jurídico Da época Abre aspas Na sociedade Anônima Não existe Sequer A responsabilidade Pessoal Dos diretores O capital Social É a única Garantia Dos compromissos Assumidos Que vier 1868 Página 21 Ou seja A legislação Das sociedades Anônimas Destinada Ao estabelecimento De empresas Comerciais Visava Basicamente Garantir O lucro Dos investidores Deixando Aos administradores Contratados O poder Amplio De agir Como achassem Melhor Quanto A gestão Produção Comercialização E demais Questões Relacionadas A seus Serviços Ou Produtos A preocupação Dos investidores Representados Pela Assembleia E pela Comissão De Fiscalização Era de verificar As contas Exigindo Tanto a Lisura Quanto a Maximização Dos lucros E dividendos Isto Indo bem Nada Mais Importava Nesse estudo Dos estatutos Constitutivos Da Sociedade Anônima Foi possível Constatar Que nada Verdadeiramente Nada Do projeto De Kardec Foi levado Em conta Quanto a Sua minuciosa Preocupação Com a Estruturação De uma Sociedade Relacionada A produção De conhecimento Científico Nos moldes De uma Academia O objetivo Era de Estruturar Uma organização Por direção Coletiva Deixando as Assembleias Dos delegados Das sociedades Filiadas De Paris E do Mundo O poder De Exercendo A universalidade Do ensino Dos espíritos Dar continuidade Ao aperfeiçoamento Da doutrina Espírita Disso Se valeria Revista Espírita E demais Meios Do espiritismo Ocorreu Exatamente O inverso Uma centralização Nas mãos Dos três Administradores Assalariados Com plenos Poderes Transformando Tanto a Revista Quanto os Livros De Kardec Em simples Produtos Gerenciados Diretamente Por eles Sem qualquer Supervisão Ou ascendência Da coletividade Dos espíritas Foram tão graves Prejudiciais E alarmantes As consequências Desse contrato Que vamos Que vamos Em benefício Do entendimento Do leitor Analisar Uma a uma As diretrizes Fundamentais Do projeto De Kardec Frente ao O ocorrido No golpe De julho De 1869 Para que se Tenha A extensão Terrível Dessa herança Para o movimento Espírita E dos Desvios Ocorridos No espiritismo Após essa data Entre os prejuízos Decorrente Da ampla liberdade Dada aos administradores Da sociedade anônima Podemos Emumerar A falência Do projeto Futuro Do espiritismo Em seus Três aspectos Teoria Organização E método O projeto De Kardec Previa uma direção Coletiva Com uma inédita E surpreendente Inversão Da hierarquia De sua Estrutura Com a Assembleia De representantes Do movimento Espírita Comandando O comitê Central Vejamos O que ocorreu Com a sociedade Anônima Vejamos Os problemas Equívocos E desvios Causados Não Pela não Observação Das estratégias De Kardec Na nova fase Para a nova fase Do espiritismo Antes, porém Quero ouvir Lauro Rodrigues Olha, Beto Aqui é uma questão Que eu não tenho Conhecimento De administração De empresas Nessas coisas Mas o que eu Tenho a contribuir Aqui é Como foi observado Os próprios documentos Vão comprovar isso Que os planos De Kardec Que era Manter o espiritismo Como uma ciência Nos moldes De uma ciência Se perdeu Pelo que eu Entendi Aqui E aí Eu vou Aqui opinar Dizendo assim Será que tudo isso Além do interesse Financeiro Interesse pessoal Haveria por trás Também A ideia A ideia De se manter Ou se colocar O movimento espírita Doutrina espírita Como mais uma religião Porque nós tiramos Ela do moldes Dos moldes De uma ciência E vamos Colocá-la Ali como uma religião E cada um Faz disso Dessa doutrina Aquilo que bem quer Cada um No sentido de Ah Eu experimento Eu faço Da minha forma Eu faço Espiritismo Da minha maneira Talvez Eu imagine Que seja isso O que nós estamos Vendo hoje No nosso movimento Espírita No Brasil Né Cada casa É espírita Que faz O seu trabalho Sem se preocupar Talvez até Por esse conhecimento Como que era Como foi a proposta De Karek Que era Procurar O ensino Dos espíritos A universalidade Do ensino Dos espíritos O método Da observação O método Do testemunho Ouvir Né Então aí A maior quantidade De espíritos Possível Por médiuns Desconhecidos Um dos outros Espalhados Por esse mundo Afora Essa foi A proposta De Karek Foi assim Que ele Estruturou Organizou Essa doutrina Esse corpo De doutrina E que Eu tenho certeza Que a grande Maioria De nós Espíritas Aqui no Brasil E talvez Do mundo Desconheça Isso Beto Então Lauren Mas antes Da gente Passar Para frente Tem alguns Pontos Do texto Que a gente Precisa Elaborar Aqui junto Com as pessoas O que Que acontece O Kardec Realmente Deixou planos Para o futuro Publicou Isso Isso era Do conhecimento Dos assinantes Da revista Daqueles mais Um dos espíritas A época Deveria assumir A sua responsabilidade Moral E material Então Haveria De haver Contribuições E haveria Também De pertencer Aquele grupo Tal qual Projetava Kardec Imaginava-se Uma estrutura Completamente Diferente O que Que acontece As pessoas Do entorno Da Meribudê E aí Permita-me dizer Se aproveitando Da condição Dela de mulher Dela Que está gerindo Um patrimônio E aí então Propõe Constituir Uma sociedade Anônima Não há a lei Que determina Vamos construir A sociedade Anônima Você vai estudar A sociedade Anônima Lá no Céculo XIX E segundo As leis De França Da época Leis De 1867 Portanto Muito recente Em razão Da própria Revolução Industrial Eles vão Estabelecer O que Buscar Dinheiro No mercado Investidor E o investidor Quer o que Bom Que produto Você tem Para vender Nós temos Revista Livro E é isso E o livro É muito bem Aceito No mercado Então O que Que se quer Daqueles Administradores Gestão Gerir Administrar Produzir O material Que vai Ser Comercializado Comercializar E os Demais Questões Relacionadas Como marketing Por exemplo Né Só que Qual O objetivo De uma sociedade Anônima O investidor Estou colocando Colocando No dinheiro Que é Núcleo Então Eles não Foram Atrás Dos espíritas Professos E nem Daqueles Que teriam A tal responsabilidade Moral e material Segundo O artigo Publicado Na revista Na revista Espírita De mar De 69 De um Assinante Que já Conhecia A estruturação Proposta Por Kardec O que O que Se faz Ali Esses Gestores Assumem A direção Mas não Possuem Responsabilidade Desde que O objetivo O lucro E dividendos Seja entregue Conforme A legislação Cumpre a lei Está tudo certo Agora E a responsabilidade Moral Com a doutrina Espírita E com os espíritos Então O que Que vai Acontecer O Kardec Quer sim Uma sociedade Mas ele Quer Para a produção Científica De conhecimento Científico Que conhecimento Científico Nós estamos Falando A ciência Espírita Gente A ciência Espírita A ciência Filosófica Espírita Para isso Nós não Teríamos Três Administradores Nós teríamos Uma assembleia Geral Representada Por delegados De todos Os grupos Espalhados Pelo mundo Essa era A intenção De Kardec Esse seria O comitê gestivo Então O que Que eles fizeram Subvertem Isso Coloca na mão De apenas Três Que vai gerir O patrimônio Que vai gerir A produção São dos livros A revista E vai Publicar O que Quiser Nesses Nesses Artigos O que Que ficou De lado Né Ló O que Que ficou De lado Ficou De lado A ideia Do controle Universal Saldo Ensino Dos espíritos Que era Justamente Isso Os centros Iriam Continuar Produzindo Material Dialogando Com os Espíritos Recebendo Informações Desses Mesmos Espíritos Espontaneamente E também Fariam As evocações Para elucidar Rebutar Criticar Enfim Aprender Mais e Melhor Acerca De princípios Imposculados A ciência Espírita Portanto Ela não Ficaria Parada No templo Há uma Crítica No movimento Há sim Uma crítica E a gente Até tende A concordar Mas não É culpa Do Kardec Nem da Doutrina E nem Dos espíritos É culpa De nós Que pertencemos Ao movimento Que deixamos Isso aqui Acontecer Lá E continuar Até os dias Atuais E não Moveu Uma palha Para a gente Retomar A ideia E estruturar O Espiritismo De modo Que nós Pudéssemos Fazer O que o Kardec Estruturou Que ele Preconizava Que é A gente Ter uma Direção Coletiva Delegados No mundo Inteiro Uma Assembleia Um comitê Gestor E Cada um Desses centros Estariam Produzindo Conhecimento E não Ficamos Brincando De fenomenologia De paste De pseudocuras Que nada Tem a ver Com o princípio Postulado Espírita Ah, mas o Kardec Também Tinha questão Lá Da ciência Negada Do magnetismo Animal Que ele Diz que é O magnetismo É a coerrmã A ciência Gêmea Do espiritismo Nós não Estamos negando A questão Da possibilidade De uma vontade Né Ela já Suerguida No bem Desejo No bem De fazer o bem Para outro E promover Cura A partir De magnetização Nós não Estamos dizendo Que isso Não deva Ser feito Mas isso Também Deveria Ter sido Estudado E não É Isso não É estudado Nós não Temos Nenhum Curso Que estuda De fato O magnetismo Animal E as pessoas Ainda acham Que magnetizar É o tal Do passe Passe No movimento De mãos Para colocar A pessoa No estado Sonambúlico E ponto Diga o que disser Qualquer espírito De terceira ordem Inferior Tal qual Nós Pela psicografia De quem quer Que seja Isso Que está Dito Em determinadas Obras É um equívoco Do espírito O espírito Tem Que estudar Mais De melhor E é uma Opinião Pessoal Por quê? Porque O controle Universal Do ensino Dos espíritos Nos diz Isso Essas obras Não passaram Pelo crivo Da razão Do bom senso Da lógica Porque a primeira Coisa que nós Devemos ser No espiritismo É místico Então Uma subversão E nós Paramos no tempo Nós não Continuamos Apertençoando A doutrina espírita E ai de Um Lauro Rodrigues Falar em evocação Vai ser levado Para a fogueira Dos espíritos Laura Rodrigues E você Tocou num ponto Importante Que precisa ser Meditado Que é O modelo Proposto Por Kardec Esse modelo Científico Gente E não tem Isso Não tem o que Discutir Essa é a proposta E foi assim Que Kardec Organizou A doutrina espírita Foi assim Que Kardec Dialogou Com os espíritos Não aceitando Nada Porque veio Por um ou outro Espírito Dizendo Tal ou qual Mas isso é importante A gente lembrar Quando o Beto Fala Sobre a questão Da magnetização Dos trabalhos Mediúnicos Cada um faz Com o queira Mas que não Abrisse mão Em momento Algum Desse modelo Proposto Por Kardec Ah, mas eu gostaria De ter Trabalhar com o meu mentor Pode se achar melhor Kardec Não dá Com isso Com certeza Mas aquela proposta De continuar A avanção Dos estudos Para a progressão Desses princípios E o surgimento De novos princípios Esse nunca poderia ter parado Porque foi essa A proposta De Kardec E como você bem Lembrou Na sua leitura É esse o testamento Que Kardec Deixou para nós E que ficou Completamente esquecido Já Já Abandonado Pouco depois Da morte de Kardec Né, Beto? É, perfeito, Lauri É isso aí E lembrar o seguinte Não tem muita dúvida De muita gente Que fala assim Ah, Moli Na obra A Na obra B Ah, mas um fala isso Ah, o outro Diz aquilo Ah, o colestrante A, B, T O médium A, Y, Z Gente Vamos estudar Com os Espíritos Vamos indagá-los Por que você não faz Uma invocação No teu grupo? Só que Faz o Evangelho Segundo o Espiritismo Como é que eu faço? Mensagem Chegou Eu não vou crer Com a fé cega, não Eu vou crer Com razão Ter a inteligência Perfeita das coisas Leia o capítulo 19 A fé que está Nas portas montanhas Do Evangelho Segundo o Espiritismo Lá no item 7 Como é que O Espírita estuda? Está lá 17 a 19 Não é, Laurinho? Sempre troco aqui Mas enfim Eu acho que é 19 Tá? A fé que transporta Montanhas O item 7 Inteligência perfeita Das coisas Como que o Espírita estuda? Então Chegou a mensagem Para você Do seu grupo Vai testificar ela Com os demais grupos Controle universal É uma variedade De espíritos Se comunicando Por que Que eles estão Se comunicando mais? Qual que é o interesse Que nós estamos mostrando? Em conhecer leis Que regem o mundo espiritual Tem alguém aí Preocupado em morrer? Não Está preocupado em ganhar dinheiro Em louco Completar dos outros Em sexo Em traição Em Quero viver o hoje Como se não houvesse amanhã Essa coisa errada toda Né? Agora Vamos pensar no bem Pelo bem Para o bem de todos Aí a gente começa a conversar Com os espíritos Que aí a gente vai aprender A morrer um pouquinho melhor Dar valor na vida Parar com a frouxidão moral De querer Sair daqui Deixar a vida por aqui Láudio E Se esquivar Dos nossos próprios problemas Que a gente está aqui Para aprender Então a gente Deve ter pedido Alguma coisa Importante No mundo espiritual E fomos atendidos E aí viemos Para os gêmeos De prova E aqui Tem vicissitudes Próprias do nosso planeta As relações Nossas Uns com os outros A gente às vezes Não tem paciência Então vamos trabalhar Tolerância Não tem tolerância Vamos trabalhar paciência Vamos trabalhar As imperfeições E como que eu sei Que a gente deve Fazer isso E continuar fazendo isso Porque está aqui Nas obras O Kardec Deixou isso Claro Então cabe a nós Dialogarmos com os espíritos Porque essa é a parte Da ciência espírita Mas ficar lá Gente O orgulhoso É duro Eu estou ajudando Os espíritos Porque raio De que você acha Que você Ali está conversando Com o espírito Você está ajudando O espírito Tem hora Que nem espírito tem Que é o O próprio médico Que está ali Né Uma situação A gente sabe disso Né Lauren A maioria Não estuda O livro dos médicos Então não sabe Se tem espírito Fica ali naquele limbo A partir do momento Que você estuda Sério e profundamente Começa a se descobrir Essas coisas Os sinais vão aparecendo Estão observando mais E melhor Com profundidade E aí a gente começa A indagar E a estudar Os espíritos Vão nos indicar O que estudar Parar com esse misticismo Por que o espírito Está preocupado Com pandemia Com vacina Não O espírito Está preocupado Com moral No mundo espírita Que também é chamado De mundo moral Você não tem nada material Então por que o espírito Está preocupado com isso Ele não está mesmo E diga ao médium Que está lá Gagá já Mas sabe Esquizofrênico Com Parkinson Alzheimer Demência Falando porcaria E as marias Vão com as outras Estão lá Correndo atrás Gente Isso é muito complicado A gente tem que pegar Os livros de Kardec Ir para os grupos E a gente aprender Com os espíritos Ah, mas o espírito Vai dizer Como é que eu vou testificar Está na obra, gente Linguagem dos espíritos Está lá na obra Está no livro dos médios Está lá no livro dos espíritos Está no que é o espiritismo Instruções práticas São as manifestações espíritas Céu e o inferno Com os exemplos Com toda a dissertação Ali Né? Das observações De Kardec A obra Gênesis Capítulo 14 Lei dos fluidos Olha O mundo espiritual O mundo fluídico Gente Então Precisa Ter noção disso Eu acho que esse texto Mais que a gente parece Que desvirtuam um pouquinho Mas a gente traz Traz para essa meditação Né? Vamos para o primeiro item E aí a gente encerra O nosso encontro Com o comentário Do Alvo Rodrigues O primeiro item Que é o projeto De Kardec Para a nova fase Do espiritismo O item 1 Ele vai dizer Integração Entre Comitês Central Sociedade Espírita Central Demais grupos E assembleias gerais Kardec Elaborou Uma ampla Atribuição De atividades Divididas Entre instâncias E funções Desde a execução Do comitê central Por um grupo De 24 participantes Metade membros Metade conselheiros A continuidade Das atividades Doutrinárias E mediúnicas Da sociedade Central Nos moldes Da sociedade Parisliense Por fim Uma assembleia Geral Delegados Da sociedade Francesa E estrangeiras Comandaria o Comitê central O que ocorreu Com a sociedade Anônima Veja o artigo Da sua fundação Então gente Contra a prova Tá? Fatos Não tem Argumento Nós tivemos Uma subversão Uma fraude Em que aqui Tá dizendo Antes de ler Antes de ler O Kardec Coloca 24 Membros Delegados Assembleia Sociedades E grupos Todos Com representação Poder administrar Olha o que Que o estatuto Dessa sociedade Que um dia Eu escutei De um palestrante Dizendo assim Não, mas eles Tiam poder Então eles Poderiam Mexer nas obras Como? Se a estrutura Que Kardec Já Tinha em mente Não permitiria Ter três Artigo 10 A sociedade Administrada Por um comitê De no mínimo Três membros Nomeados Pela Assembleia Geral Dos sócios Investidores Gente Sociedade Anônima Escolhidos Dentre eles E cada um Ocupando Um cargo Remunerado Esse número Pode ser aumentado Conforme necessário E o aumento Planejado De capital Pela admissão De membros Não pode ser ampliado Para mais de 12 Manuscrito Cedor Privado Número 05 Underline 10 Ou seja Para executar Esse artigo A ata acabou Por instituir O número mínimo De três membros Administradores Delian Bittar E Taille 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 Que com a demissão De Delian Em junho De 71 Passou a dois Bittar E Nemarie Com a demissão De Bittar Por fim A sociedade Passou a ser Administrada Por apenas Uma pessoa A Assembleia Da Sociedade Anônima Em relação Ao projeto De Kardec Teve semelhante Somente O nome Pois não Era continuada Constituída Por representantes De todo O movimento Espírita Mas nos modos Das empresas Era somente Uma Assembleia Dos sete sócios Proprietários Em nada Estava relacionada Com a doutrina Nem comandava Os administradores Somente se preocupava Com a fiscalização Financeira Contábil E estatutária Toda preocupação Com a doutrina espírita Foi abolida Laura Rodrigues Para comentar E encerrar O nosso encontro Aí já percebe O desvio E a subversão Veja Se nós estamos falando Que todo esse grupo Eles estariam Entrelaçados Se comunicando Com o mesmo propósito E isso vai se desmanchando Vai se perdendo E depois fica na mão De uma única pessoa E que Age como se Uma empresa normal mesmo Onde Ninguém mais tem voz Ali dentro Já mudou todo Aquele panorama Todo aquele projeto Deixado por Kardec E que é interessante Que no próprio artigo Fica claro isso Como nós dissemos Com todo esse movimento Que está havendo agora Esses documentos Que vão vir da tona Mas ainda Ainda pouca vontade Das pessoas Estudarem isso Debaterem Pessoas que estão Virando as costas Para o que é óbvio O que é fato Está documentado Ainda é muito grande Mas que A verdade Ela veio Não tem jeito Verdade é verdade E vai chegar Um momento Em que nós Temos que recolocar O espiritismo Dos seus trilhos Fazer as casas Espíritas Que nada mais São sociedades Sejam elas Pequenas ou grandes E que Trazem o nome De uma casa Espírita Então se é Uma casa Espírita Ela vai ter Que observar Isso aqui Porque A ideia De números De movimento De uma Assembleia Uma casa Cheia Como se fosse Uma missa Um culto Vamos chegar Ao momento Em que Nós vamos perceber Que isso Não é essa A proposta A proposta É formar grupos Quanto mais grupos Com interesse De estudar Né Mas Por enquanto É isso que eu tenho A comentar E já quero Convidar você Para amanhã Às Quinta-feira Às 18 horas Para o nosso estudo Continuado Da obra O livro Dos espíritos E às 21 horas O nosso estudo Da obra Autonomia Tá bom pessoal? Um abraço a todos Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau